E salve, salve, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E tem um cachorro louco latindo no meu vizinho. Galera, a busca pelas sementes continua, mano. Falta uma vermelha e uma roxa. Vambora. Vamos só colocar pra buscar aqui e vambora. Opa, três missões. Eu só quero uma semente roxa. Hum, maravilha. Será que eu consigo chegar? Será que eu consigo chegar a tempo? Consigo chegar. Hum, tem as duas, mano. Tem as duas, tem as duas corrupções. Vambora. E qual classe tem aqui? Purificador, rank 3. Vambora, mano. Sim, bora, mano. Beleza, tá. Isso aqui é bom. A gente desbloqueou mais um ponto de... Espera, o que que é isso? Não, não quero isso, não. Prevenção da elevação, não. Não quero isso. Menos 10%, isso aqui é bom. A gente suprime o campo de... De distorção. Vambora. Galera, essa nave aqui é fodida, hein. Essa nave amarelona aqui. Ih, um relatório do grande mestre. Do patrão. Relatório do patrão. Manda, eu vou ser breve. A sua estratégia para combater esses reapers é uma que eu posso ficar atrás. Eu vou proporcionar adicionais ordensos e confiança que você fará bom uso disso. Há, por exemplo, um ponto que eu devo aderir. Ele não gosta da vaquí. Ele não gosta da vaquí. Teste-o, verdadeiro. Poder eu escrever para uma ONU de simpletons? Eu tive muito que concordar com os grandes mestres. Oh, é verdade. Eu não estou a considerar como um escolar. Diga-me, onde no meu relatório você acha que é necessário para editar o meio de minhão? Como meu irmãozinho, é meu dever de agir em solicitação do Citadel. Se você não fosse tão preocupado com salvaguardar sua reputação, eu não teria sido pedido para intervenir. Você assume muito, Purifier. Essa plaga os vectores de ataque são numerosos, e a nossa compreensão da sua natureza, ainda limitada, eu estou tentando, em minha própria, e com as maiores ferramentas, para enxergar o que o caos está se abrindo há centenas. Eu não tenho o tempo para gastar, simplificando minha análise. Comandante, provavelmente você entende isso. Você me surpreendeu, comandante. Um divino de alta ordem seria de grande. Vamos embora. Armadura nível 2, GG. O que a missão vai dar agora? A missão vai dar a mesma coisa para a gente. Vamos embora. Essa é uma missão tranquila. Essa é uma missão tranquila, nível 1, talvez. A gente não vai ter problema com ela. E tomara. Então eu vou estar levando uns recrutas. Vamos embora. Extrair três sementes. Beleza. Eu vou estar tirando esse expurgador nível 4 aqui. Vamos lá. Vamos botar esse expurgador nível 3. Vamos tirar esse Jushikara aqui. Vamos colocar esse interceptor nível 2 aqui. Cara, o Rubinho fica. Que é o... Que é o nosso... Nosso personagem aqui, o bibliotecário. O nosso... O nosso cara da metralhadora é o seguinte. Eu vou fazer uma build para ele voltada com lança-chamas. Eu tinha me esquecido de buildar lança-chamas no personagem. Armadura, qual é melhor? Vou botar essa daqui, vai. Vou colocar para tirar o crânio dele. O extrator, beleza. Ahn... Tá. Tem esse aqui que é nível 3. O interceptor... Ele tem quais habilidades? Ele não tem as habilidades de nível alto, mas ele tem mão de martelo. Cara... Eu vou colocar uma espada nele, mano. Vou colocar uma espada de duas mãos nele, vai. A armadura dele não tem como trocar. Vai ter que ser essa daqui mesmo. Eu não vou nem mexer, cara. Arma de longo alcance nele. Vai ser com essa daqui mesmo. Vai com essa que ele tá mesmo. Não vou nem trocar. Não vou mexer em nada. Não vou mexer em nada, 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 nada. O apotecário... Vai todo mundo desse jeito. Vambora. Beleza. Estraia três sementes. Tem que matar as proliferações. Tá bom, mano. Vai ser difícil, cara. É... Não, não vai ser difícil não, creio eu. Vamo pra cá. Vai lá, maluco. Tem que matar ele daqui. Ih, carai! Ih! Tá, beleza. Ninguém ali atira. Só um atira. Não, pera. Dois atiram. Cara, é o seguinte É o seguinte, galera A gente se ferrou, fez merda aqui Beleza, não tem problema Granada Mata todo mundo Joga aquela granada marota Mata todo mundo Vamos vir pra cá Eu fui muito lá na frente Vamos vir pra cá Ficar bem exposto aqui pra ver se atacam a gente Nada Tadinho do interceptor Vai tomar umas porradinhas Talvez ele tome uns tirinhos Tomou Tomou um só Beleza, não foi tão ruim assim não Nada, nada Cara Vou usar mais granada aqui Tchau Tchau meus amiguinhos zumbis Oh shit Morreu um só, cara Vai tomar raio na cabeça Beleza Não tinha visão dele, mas tomou Pufa armadura Eu vou aí te bater, irmão Ah, te fuder Toma seu merda Eu vou aí te bater Eu estou aqui Olant Cara, o lança-chamas é muito massa, galera Se liga Nessa habilidade aqui Você tem que ser armado Muito foda, mano Quem passar só vai tomar aquele fogo na cara ali, ó Vambora Nossa, é muito burro O bicho passou no fogo, é muito idiota Estou preparado Estou preparado Estou preparado Estou preparado Vamos recuperar Amunition Vamos tacar fogo em você Eu acho que eu tirei toda a mutação que ele tinha Tirei Eu vou matar ele pra upar Ele vai estourando Eu não tenho que ser armado Não tenho que ser armado Não tenho que ser armado Estou preparado Estou preparado Eu vou matar Então, o jogo me mandou extrair três sementes, mas parece que não tem sementes aqui Estou preparado Eu preciso encontrar as sementes Sim, comandor Pelo mapa Como pedido Calma Calma Comandor Beleza, tem inimigo ali Eu não sei se o certo é a gente ir Atrair e recuar É o que eu vou fazer Vou atrair eles e vou recuar Boa Não quero lutar com todo mundo no mesmo tempo não Atrair e recuar Ih, portal, mano Beleza Os inimigos do homem não podem se sentar em frente a nós Tá, vou mandar meu extrator pegar a semente Vai lá, extrator, pega a semente aí Outra foda-seita Eu estou com você Vou ficar aqui atrás Querem me pegar? Venham atrás de mim Eu não sou trouxa Eles não vão atingir Eles não vão atingir Avançam a maturidade Mas você vai atingir Avançam a maturidade Ahahahahaha Ahahahahahaha Ahahahahahahaha Avançam a maturidade Mais hábitos Atrasam os rancos Atrasam a maturidade Atrasam a maturidade These heretics Will suffer The ultimate punishment Eu não deiu Eu não deiu que ter nenhuma granada sobrando Eu gastei toda Atrasam a maturidade Atrasam a maturidade Atrasam a maturidade E aí o cara ainda não dá para lutar não olha que merda vamos voltar Ainda não dá para lutar Vamos vir aqui Ainda não tem que vir para cá vamos ter que esperar eles virem para cima cara dependendo do puff que os inimigos ganharem eles vão ficar muito forte Vamos embora They won't do Fácil! Fácil! RUIN! Muita! O seu fim está perto! Qual é a sua vontade? Vamo lá! Vamo lá! Acho que eu consegui expurgar alguma coisa deles, vamo lá! Ah, tirei tudo! Zero mutações! Maravilha! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Eu estou aqui para servir! Como pediu! Vamo lá! O inimigo atordoado é executado! Eu vou acessar de novo! Primeiro você vai! Cara, os inimigos não vão andar! Eles não vão só vim até aqui! Tá bom! Vamo vim para cá! Olha isso! Não consigo acertar o cara aqui! Vou tacar fogo aqui! Eu estou com você! Vai que alguém resolve andar! Se um deles resolver vir para frente, vai virar churrasquinho! Segure a posição! Eles não vão fazer! Andou! Andou! Maravilha! Boa! Os dois andaram! O lança-chamas é incrível, galera! Eu não tinha pego ele antes porque eu não sabia o quão bom ele era! E se eu tiver a opção de pegar um lança-chamas melhor, eu vou pegar! Erro! E se eu derrubar! E se eu derrubar! Erro! E se eu derrubar! E se eu derrubar! O que você derrubar! Eu sou o que eu derrubar! E se eu derrubar! Cara, eles têm que atualizar o jogo, galera Pra consertar esse tipo de coisa aqui Estão vendo esse inimigo aqui? Por que esse inimigo tá aqui, cara? Por que ele não deu a volta? Por que ele não veio pra cima? Eu ficar bugado em combate com esse cara Vai me prejudicar demais Ah lá, o outro merda ali também Eles vão ter que consertar isso logo logo, mano Logo logo, eles vão ter que mexer nisso no jogo Tá horrível Mas não consigo acertar o inimigo daqui Nossa, o cara conseguiu esconder bem Filho da puta, escondeu muito bem, não consigo acertar Eu quero esconder Eu quero acertar Hum, mano, a árvore vai atirar em mim, cara Agora que eu me lembrei, cara Agora que eu tô me ligando, a árvore vai bem dar um tiro em mim Deixa eu... Eles vão ter que mexer nisso O que é isso? Não é mesmo um pulo! Os pedidos? o cara vamos partir para agressão nossa olha o caminho que eu tive que fazer o caminho que eu tive que fazer para não tomar dano cara o cara Eu estou com você. Os agentes estão... Eles não vão... Nossa, cara, que saco. É muito chato isso, cara. Isso é uma coisa chata, que eu não gosto desse jogo. Apenas a arma! Apenas a arma! Ignore as ferramentas! Com alacrity. Mais horrores invadiram nosso reino. Ahn... Atordoar? Filetrar a armadura? Ahn... Seguinte. Minha arma é sua. Venha, meus irmãos! Estuna! Com ele estunado, eu posso executá-lo. Eu estou aqui para servir. Morreu o atalho. Eu vou defiar seu corpo! Talvez... Você vai curtir! Ahn... Escolha é só recarregar. A gente não tem nem escolha aqui. Ele vai ser feito. Tomara que ele não leve dano. Levou dano. Ahn... Merda. Vou fazer fogo aqui agora. Imune, irmão! Imune a fogo, cara! Isso é mais uma coisa que eles têm que consertar. Como que o bicho pode ser imune ao debuff, irmão? Fogo. Ó o outro lá, cara! Não, cara! Não, cara! Advança com impuridade! Apenas um descanso. Então... Essa é a missão de nível baixo mais chata... De todas, cara! O que é isso? Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai explodir, seu otário. Eu não vou lá não, mano. Eu ia lá, mas não vou lá não. Que se foda. Não, cara! Ah, cara! Não adianta recuar que eles não vêm atrás da gente, cara. Isso me deixa com muita raiva, mano. Vamos voltar aqui. Essa é até o que eu vou fazer. Eu vou tacar fogo ali. Muitos rumores... Eles vão ter um avião... Eles vão ter um avião. Eles vão ter um avião. Eles não vão ter um avião. Foi pra baixo Mais inimigo de longo alcance Foi lá pra baixo Cara E se eu só largasse de mão esses caras aqui Sim, senhor Meu Deus, eu preciso recarregar Eu não me liguei Cara, eu tô meio puto aqui, galera Tô meio puto aqui, eu vou vir pra cá Pra cá, vem pra cá com esse merda aqui Vamos atrás desses caras aqui em cima Porque senão a gente não vai ganhar esse aqui não O combate vai ficar bugado Vai ficar, tipo, infinito Tendo que lidar com esses caras aqui Sim, senhor Ignore the wounds I must rearm Nossa, tem uma patrulha Nossa Ai, eu não lembrava da patrulha Eu estou aqui para salvar Olha essa merda, cara Recarrega Estou pronta Recarrega Recarrega de novo Cara, não, não é possível Eu tenho santificado meus mundos O que é a sua vontade? Oh, meu irmão Vamos lá Vou arrancar o braço a esse cara Chega Chega de ficar tacando porra de negócio no chão Chega 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 Não aguento mais, cara Ah, não Ah, não 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 Tá, menos mal Uma patrulha Uma patrulha logo ali, cara Aí me dá uma raiva, cara Que eu vou te contar Deixa eu me bufar E eu vou atacar Toma É sério O cara do lança-chamas não consegue atacar aqui Eu estou com você Beleza Desse 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 vai tomar fogo os dois vão tomar fogo aqui primeiro tempo peraí primeiro fogo normal o meu deus do céu tirou sua armadura agora o depois de fogo eu acredito que só pegou em um só cara E aí a tordoa E agora tem que ir para trás desse verme aqui e tá escondido desde que a partida começou esse jogo Gosta de trolar nois Vai tomar tiro irmão RUIN! AVAILA, AVAILA, AVAILA! You will hear straight. Grandfather, hear my call! PRACTUCT ME! It is a reward for my loyalty. Peguei-me! Estou bem-vindo. Vem haste! Passar em todos. No comando. Vamos lá. Vem embora, mano. Simbora, junta aqui com o grupo aqui na frente Vambora Os caras estão full armadura ali, cara Não vai rolar, mano Tá, tem como expurgar As mutações dos caras? Deixa eu ver Acho que eu posso só expurgar, vamos ver Não sai, não saiu As mutações não saem Acho que eu vou só ficar escondido aqui, mano Cura A gente não vai rolar A gente não vai rolar é bom cara a unidade merda essa cara essa unidade é merda e fica com a arma atirando é uma unidade de merda não é nem um pouco legal enfrentar eles não e essa merda que eles ficam fazendo é chato eles ficam correndo que é muito chato cara não rola cara vamos triggar o overwatch tem escolha não tem escolha não tem que ser assim cara se a gente não puxar eles eles morrem cara é um tacar fogo aqui é um dos piores coisas que tem no jogo é inimigo inimigo chato tá ligado você se é muito forte tudo bem agora essa merda aí cara fica correndo se esconder isso não é legal não olha isso cara tacou peste ali mas não vai andar ele fica parado e aí você veio pra cima de novo cara escuro vamos executar ele ó ó Eu tenho santificado as minhas ruas. Sim, senhor. Vambora. Se não for assim, cara. Se não for desse jeito, a gente nunca vai terminar essa missão. Eu tô com o empecheado ainda? Não, não tô não. Eu não vou vir aqui não. Eu não vou atacar esse inimigo. Então eu vou vir direto pra cá. Pra perto do médico. Eu não sei. Sim. Eu estou com você. Eu vou isso. Eu vou atacar. Eu vou atacar. Eu vou atacar as minhas ruas. Eu vou atacar. E aí 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 Vamos tacar fogo Finalmente cara Finalmente Vamos Bom Os inimigos vão dar a volta atrás da gente A gente dá a volta por aqui A volta por aqui E Se prepara ali do lado E aí E aí Sério As habilidades de cura são reduzidas a zero no próximo E aí E aí E aí E aí Galera Galera é o seguinte Rame 40k Falou E aí